No vídeo de hoje do modo carreira com Crotone no Super Soccer Champions 2022, nós fizemos muitas coisas inéditas. Ganhamos o nosso maior rival, contratamos um olheiro e várias outras coisas que eu vou mostrar pra você nesse vídeo. Fala aí gente, eu sou o Thiago e você está no Art Gameplay. No último vídeo, nós conseguimos alcançar o primeiro lugar da Liga Italiana B e também usamos Boost Cards nos jogadores. E se você ainda não viu esse vídeo, eu vou deixar ele no card pra você. Antes de começar, eu gostaria de te perguntar, você aí que tem um canal no YouTube, já pensou em aprender 8 fórmulas pra monetizar o seu canal? Eu vou deixar um link especial pra você aí na descrição, para que você possa aprender a monetizar o seu canal e a se tornar um YouTuber de sucesso. A primeira partida desse vídeo já é um clássico da segunda divisão italiana. Nós vamos enfrentar o Pordenone fora de casa e nós ganhamos de 1 a 0 com o Lodo Cangiano. Logo em seguida, nós ganhamos do Benevento por 1 a 0. E gente, eu decidi vender o meu campista esquerdo Sala para o Real Madrid por uma oferta muito boa. Eu tenho que admitir que os Boost Cards são excelentes e me ajudaram muito a ganhar as partidas. Eu lembro que eu ia falar pra vocês se os Boost Cards eram bons e eles são muito bons, gente, sério. Eu aconselho muito vocês a usarem Boost Cards nos seus jogadores. Eles facilitam demais o time a ganhar as partidas. A nossa próxima partida é contra o Ascoli Piceno. E antes de jogar essa partida, eu pensei em fazer uma proposta para o Arrascaeta. Ele com certeza agregaria muito para o nosso elenco. Beleza, gente. Nós ganhamos do Ascoli Piceno por 3 a 1 jogando fora de casa. E com essa partida, nós ganhamos mais Boost Cards. Isso é algo muito bom. Depois dessa partida, eu decidi vender os atacantes Cargobus e Marras para deixar o nosso elenco ainda mais compacto. E agora o nosso time para a próxima partida ficou desse jeito. Infelizmente, o Arrascaeta é parte importante do Flamengo e ele não virá para o Crotone. Eu estou querendo contratar algum bom jogador para o nosso elenco. Então fiz algumas propostas doidas ao redor do mundo aí do Super Soccer Champions. Provavelmente eles não vão aceitar, mas vamos ver, né? Não custa tentar. A nossa próxima partida é contra o Brecha. E nós ganhamos de 1 a 0. E eu não me arrisquei a fazer a pronúncia do nome do jogador que fez o gol. Eu acho melhor não, porque eu vou me perder tudo. Com essa partida, nós chegamos ao número de 6 vitórias consecutivas. E na próxima partida, nós podemos aí bater 7 vitórias consecutivas. E vamos fazer isso. Agora nós estamos com 35 pontos e com 9 pontos de diferença do segundo colocado. Essa é uma campanha excelente para a nossa carreira. E nesse momento de vitória, eu te convido a se inscrever no canal para que você possa continuar acompanhando essa série. E deixe o seu gostei nesse vídeo para que mais pessoas sejam alcançadas. Sério, gente. Eu conto muito com o apoio de vocês. Na próxima partida, nós perdemos do Frosinone por 1 a 0 fora de casa. Com gol de um cara chamado Boloca. Esse foi um resultado completamente decepcionante. E nenhum dos jogadores que eu fiz as propostas aceitou jogar pelo Crotone. Então eu terei de buscar outros jogadores. Depois de um tempinho, eu abri a aba dos olheiros. E decidi contratar mais um olheiro por 100 moedas do Super Soccer Champions. Eu sei que esse é um gasto não tão necessário. Mas eu decidi fazer isso para ver se nós podemos encontrar mais jogadores para o nosso time. Algo bem engraçado que eu vi enquanto eu procurava jogadores para contratar. Foi que até no Super Soccer Champions, o Cristiano Ronaldo é reserva. O CR7 está mal, hein, gente. Muito mal. Agora nós estamos esperando o Super Soccer Champions 2023 para ver o CR7 jogando na Arábia. Imagina se o Elton Borde colocar o Al Nasser, o Super Soccer Champions. Ia ser um negócio bem engraçado. O episódio de hoje vai acabar por aqui. E se você tem alguma sugestão de novos vídeos ou até mesmo alguma sugestão nova para essa carreira, deixe o seu comentário aqui embaixo. Sério, a sua contribuição é muito importante para o Art Gameplay. Então eu agradeço sinceramente a todos que assistiram até aqui. Tamo junto e até a próxima.